E é hora do Senar Mato Grosso Responde! E no Senar Mato Grosso Responde de hoje tem dica pra você que investe no cultivo de cana-de-açúcar. Você sabe como quantificar e reduzir as perdas causadas pelas falhas presentes na lavoura? O Luiz Patrone e a equipe do Senar trazem a resposta. Boa tarde, Patrone! Boa tarde! Olha, hoje no Senar Mato Grosso Responde, o nosso foco é canavial, ou seja, o pessoal que planta cana-de-açúcar pra gente vai tentar entender, quantificar o que significam, qual o tamanho do impacto causado pelas falhas nos canaviais, como elas ocorrem e como conviver melhor com essas falhas, buscando sempre a maior longevidade da lavoura do canavial. Quem vai trazer essas informações pra gente, conhece muito do assunto, é o Rafael de Graff, que é mestre em agronomia e instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso. Boa tarde, primeiramente, tudo bem? Boa tarde! Já trouxe aqui a informação de que você já passou pra gente na quarta-feira no Bom Dia Senar Mato Grosso, que é praticamente impossível você eliminar completamente as falhas. Elas vão acontecer, busca-se reduzir a ocorrência delas, mas o mais importante é você conseguir conviver com essas falhas de um jeito que elas não representam um prejuízo muito grande pro produtor. Vamos trazer essa informação, mas eu queria que, primeiramente, você explicasse pra gente o que significam as falhas, o que são falhas, são consideradas falhas. As falhas são trechos nas linhas da cana-de-açúcar superiores a meio metro e podem chegar a muitos metros sem a presença de plantas, que vão deixar de ser produtivas e a gente está investindo muito com insumos nesse espaço. Por que elas costumam ocorrer? Erro de plantio apenas ou outras consequências também? Elas ocorrem desde erros de plantio a problemas no trato cultural envolvendo ataques de pragas e doenças, pisoteio de maquinário e na colheita, principalmente, por pisoteio de maquinário e danos causados pelo sistema de corte de base da colhedora de cana. Como buscar evitá-las? É possível eliminar completamente ou não? Não. Eliminar as falhas vai ser muito difícil. Evitá-las é utilizando tecnologias, principalmente, que contribuam com o direcionamento adequado das máquinas dentro do talhão, né? Pra daí evitar o pisoteio que venha causar mortalidade das toqueiras. Quando a gente fala em longevidade do canavial, qual a realidade hoje, né, das lavouras considerando aí o país como um todo e até quanto a gente pode elevar essa longevidade? Hoje a gente trabalha com uma média aí de cinco cortes, mais ou menos, né? E eu... é possível a gente chegar a muito mais. Eu diria que a nossa próxima meta deveria ser oito cortes, né? Mas existem canaviais que ultrapassam isso. A questão é a qualidade do manejo que a gente faz. Dá pra quantificar o tamanho do impacto de uma falha? Com certeza. Uma falha, né, um metro de cana-de-açúcar, ele deveria produzir, por cada corte, cerca de um real e dez centavos de cana. Esse mesmo metro de cana, né, pra ser produzido, ou seja, a gente investe nele, cerca de noventa centavos de insumo. Isso em um metro, certo? Considerando o que a gente investiu e o que a gente deixou de produzir, nós temos aí dois reais e cinco centavos, mais ou menos, de prejuízo com uma falha de um metro, tá? Aí tem milhares de metros de falhas em alguns canaviários. Falando em falhas, né, nesse tamanho, qual que é a média hoje, nacional? O que que se trabalha com relação ao tamanho das falhas? A quantidade de área falhada? Então, como nós falamos no Bom Dia, a Senar fez um levantamento em quase um milhão de hectares e nós tivemos aí 20% de falha. Porém, pode ser que seja subestimado, como nós dissemos. Quando o replantio, ele é interessante a ser feito? O replantio, ele é interessante nos primeiros cortes, ou seja, primeiro até o primeiro, segundo, até o terceiro corte, ele é interessante porque ele tem um custo significativo. É viável fazer, mas ele tem um custo significativo, né, e ele precisa ser diluído em vários cortes da frente. Então, o que a gente faz lá nos últimos cortes, o restante do canavial já perdeu o vigor e já produz menos, a ponto que logo a gente vai ter que fazer a reforma. Então, até o segundo, terceiro corte, talvez seja interessante fazer o replantio. A partir daí, a gente deveria investir em deixar de aplicar insumos sobre essas falhas, que aí vai dar outro retorno econômico. Exatamente. Você mencionou muito isso na quarta-feira, no Bom Dia, Senar Mato Grosso, né? Você evitar gastar mais com aquelas áreas, né? Buscando evitar, por exemplo, a aplicação de fertilizantes em áreas que já estão falhadas, né? Perfeito. Isso vai trazer para a gente, como eu disse, retornos de até ou mais do que R$170,00 por hectare. E na cana-de-açúcar, isso aí é bastante, né? A gente trabalha com uma margem de lucros mais organizada, né? Então, R$170,00 é bem significativo. Maravilha, Rafael. Obrigado pela tua participação aqui, tentando resumir um pouco das informações que ele trouxe na quarta-feira para a gente, no Bom Dia, Senar Mato Grosso. Aliás, te convido a acompanhar ali no site do Canal Rural, no blog do Canal Rural Mato Grosso, rever o programa da última quarta-feira, onde o Rafael detalha essas informações, né? Traz uma riqueza de informações muito bacana, muito importante, e orientações aí de como buscar minimizar o impacto das falhas nos canaviais. Obrigado mais uma vez. A gente volta contigo em São Paulo. Um excelente fim de semana. Até semana que vem. Um excelente fim de semana.